Ninguém sabe me dizer como que foi que o Sukuna conseguiu tancar um vazio roxo com 200% de força? Pra você que não entendeu como o Sukuna conseguiu usar o roxo em 200%, a Uta Rime foi parte responsável pelo Gojo conseguir alcançar os 200% de poder. Explicado que a técnica dela amplifica temporariamente a energia amaldiçoada. E a técnica dela fica mais poderosa porque ela não usa atalhos como normalmente feiticeiros Jujutsus fazem. Sua técnica é tão forte quanto ela pode ser. Isso amplifica a técnica do vazio roxo do Gojo em 120%. O que acontece é a mágica, porque o roxo do Gojo dessa vez não vai ter atalho pra ser utilizado. Ele faz cada passo antes de utilizar o seu roxo. O que era em 120 ganha mais 80% de força, batendo os 200% agora. Por isso que esse feito do Sukuna tancar o roxo na cara com 200% de força foi um feito absurdo. E já existem teorias por aí de que esse cara aqui fez pacto com uma maldição desconhecida. Onde a característica principal dessa maldição é ter uma defesa absurdamente poderosa. Dizem se é Chin Sukuna ou Chin Gojo nessa luta.